E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Donkey Bom, no vídeo de hoje galera, a gente vai testar umas motos aqui no Paraguai Porque eu tô querendo comprar as motos né mano, eu tô pesquisando por duas motos Tá aparecendo a primeira moto aí na tela e agora coloca a segunda, editor Beleza, essas duas motos aí, eu tô gostando dele pelo modelo né mano Pela vibe que traz do Cafe Rice e o outro que era mais da Honda, modelo antigo E aqui no Paraguai estão vendendo, realmente, obviamente vai estar muito mais barato do que no Brasil Mas hoje, aqui na Costaneira de Assunção, vai ter o Test Drive E eu vou ver se eu consigo pegar essa moto aí pra poder testar como é que é ela né mano E é isso, eu vou voltar quando esteja lá, mostrar as motos pra vocês Bom galera, eu vou mostrar pra vocês as motos que tem aqui Realmente essa marca aqui tem milhões de modelos né mano Tem essa daqui que é um pouquinho mais econômica Que não tem roda esportiva, ah, essa daqui tem roda esportiva Mas também tem a linha econômica desse aí Tem outras motos aqui né mano, só que nenhuma delas eu tô curtindo Eu já tenho uma parecida a essa daqui, que é o vermelho, que tá aparecendo também pra vocês Que já conhece essa moto né mano Mas eu tô querendo essa aí que é mais esportiva Tem outra lá que é a pequenininha que não dá pra ver porque os caras já levaram pra testar Mas eu vou ver se eu vou conseguir pegar a moto né mano Aí ó, passando aí Essa motinha aí que eu quero testar mano Ó, ó que bonito mano Sai daí ó Ai que medo Aí ó Essa motinha aí que eu quero testar E agora apareceu o maninho aqui da marca que vai ajudar a nós Que vai brindar pra nós a moto pra poder testar hoje né mano Vai dar a moto aí pra nós Sim senhor Fala assim, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar Ele não fala muito português né mano Mas eu vou desenrolar aí com ele E é isso, eu vou voltar quando esteja testando a moto Ó aqui mano, ó aqui a motinha velho Eu vou subir agora, vou colocar o capacete aqui Eu vou subir mano, vou dar pro meu cameramen filmar aqui É engraçado eu assim Ó mano, eu já liguei a moto Olha esse aqui mano, guidão Olha esse aqui, bem, bem antigo mesmo É uma válvia assim, mais antiga né mano Parece da Honda Os retrovisores aqui, legal O escapezinho aqui Da hora, da hora Gostei, gostei Agora eu vou andar nele Beleza mano Já testamos esse aqui, gostei Olha a chave de aqui mano Não é aqui É aqui do lado velho Então é isso, agora eu vou tentar pegar outra moto Que é aqui, que tá do lado meu Que é essa aqui mano Vou querer testar essa moto aqui Isso aqui é mais legalzinha Motor 150 Esse daqui é motor 125 mano Mano, leveiraram agora a outra moto Já passamos aí pela prova né mano Os caras falaram que pra fazer o test drive aqui Tem que ter capacete Só isso mano Porque no estacionamento aqui É mais ou menos 100 metros Vai testar a moto E é isso Vou pegar agora a outra Mano, esse aqui é um pouquinho mais grande né mano Ó, filma aqui Vou ligar agora Outro painel dele mano O painelzão aqui Que é mais Já é LED né mano Já tá Eita, tá na reserva mano Vixe O tanque aqui, tá ligado Ó, roda bem grandona mesmo Motorzão aqui Esse cabezinho aqui E é isso mano Agora eu vou Agora eu vou fazer o teste dessa moto aqui Que o cameramenho filmar Agora o cameramenho vai testar a mais pequenininha primeiro Depois vai pra outra Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Então foi isso galera Eu queria testar essas duas motos né mano Faz mais ou menos seis meses que eu já tô olhando essa moto aí Pra fazer os vídeos né Pra fazer um conteúdo legal Pra andar aí no bairro né mano Porque eu não vou de cidade em cidade com essa moto né vai Porque se eu tenho dois litros de combustível Motor pequeno Sou grandão Não vou em nenhum lugar É mais pra brincadeira mesmo Então eu vou deixando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Não se esquece de se inscrever no canal Tamo junto Valeu É nóis E fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma